Uma mulher foi assaltada em plena luz do dia no Santiago e na Zona Oeste, tá? Diz que ela tentou reagir e foi empurrada pelo assaltante que queria o telefone celular dela. Ela começou a gritar pedindo socorro e algumas pessoas que estavam lá perto, graças a Deus, conseguiram conter esse homem, o Rafael Batista Florentino, de 32 anos, até a chegada da polícia. Mas aí, ô Laís, você sabe por que que ela... É óbvio que reagir não é o correto em circunstância nenhuma, mas... Laís, seria o terceiro telefone celular que ela ia perder. Já tinham levado dois e esse seria o terceiro. Eu sei que reagir é sempre a coisa mais errada se fazer nesse momento, mas, Laís, ninguém aguenta um telefone celular razoável aí com o tamilão. Foi exatamente o que ela falou, Juliano. Ela sabia do risco que correu, inclusive estava até um pouco arrependida, né? Porque pensou no que poderia ter acontecido, só que ela disse que é o seguinte, é o terceiro celular e esse aí ela parcelou, está pagando ainda e esse bandido ia levar, né? Então ela decidiu tentar puxar e foi ajudada pela população e a gente tem uma reportagem completa sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A marca do assalto que aconteceu em plena luz do dia ainda está nas mãos da mulher. Após ser abordada por um assaltante, ela tentou resistir e não quis entregar o celular que tinha acabado de comprar. A vítima relatou que estacionou a moto no Jardim Santiago, na Zona Oeste de Londrina, para fazer uma ligação. Foi quando o ladrão deu voz de assalto. Ela acabou resistindo, não queria entregar o celular e o bandido acabou empurrando a mulher que caiu no asfalto. O homem só foi preso graças à ajuda de populares que passavam pelo local. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, que fica na Avenida Santos Dumont. Pedi socorro, comecei a gritar bem alto. Tinha um rapaz de carro que estava passando e ele achou que era briga de casal, mas depois resolveu parar. E a hora que ele parou, ele conseguiu avançar nele, empurrou ele, ele reagiu, não quis soltar o celular. Eu caí para um lado, ele para o outro e o pessoal começou a aglomerar, a juntar perto dele. Daí eles conseguiram conter ele até a polícia chegar. A mulher aproveitou para agradecer as pessoas que ajudaram a segurar o assaltante. Quem parou para me ajudar, assim, eu nem tenho palavras para agradecer. Na hora eu fiquei muito nervosa. Mas agora a gente veio para cá, para a delegacia, acabei não agradecendo, mas eu queria agradecer muito quem teve a disposição de parar, porque se eles não tivessem ajudado, ele poderia ter feito pior, ia levar mesmo, que ele veio tentar pegar, e poderia ter feito coisas piores. A polícia descobriu que a moto utilizada para praticar o crime estava com o motor roubado. O veículo também foi levado para a delegacia. A moto que ele estava conduzindo era chamada Frankenstein, porque tinha o motor de outra motocicleta e constava alerta de roubo pela numeração desse chassi. Apesar do susto, a vítima respira mais aliviada, por saber que o homem está preso e que ela não terá o prejuízo de ter que comprar outro aparelho celular. Um susto, assim, que a gente fica desorientado, com raiva, né, com muita raiva, porque a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas oportunidades de trabalho tem, mas às vezes eles procuram da pior forma possível, né. Mas graças a Deus eu estou bem, e as pessoas que pararam, assim, é só tem a agradecer mesmo. Pensou em mim, né, então pensar no outro faz a diferença, é só agradecer mesmo. Ai, 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 lá isso que é a 12. Então quer dizer que a tal da moto Frankenstein, ela é montada com várias peças, inclusive o documento também é de outra, eles saem montando, se o negócio rodar está valendo. Olha, Juliana, ele estava todo errado ali, e utilizou ali o motor de uma moto roubada, e geralmente é esse tipo de situação, né, eles pegam essas motos aí que não tem nem documentação, nem nada, partes roubadas para praticar um outro crime. Aí vai responder por esse roubo do celular, né, que ele tentou praticar, e também por conta dessa moto. Inclusive o dono já vai ser avisado, né, que o motor pelo menos foi recuperado, Juliana. Obrigado. 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 Obrigado.